Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou resolver essa questão 9 aqui, do processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação e do Esporte CE de Paraná, Instituto Consuplan, área de conhecimento matemática, questão 9, para a contratação de professor temporário para o ano de 2021. Beleza? Vamos lá então. Fala assim, o cone de revolução apresentado possui volume igual a 471 litros e raios 50 centímetros. Considerando que o desenho está fora de escala e que π igual a 3,14, qual é a altura H do cone. Olha só, pessoal, eu vou tirar os dados. Primeiro tirar os dados aqui, ó. Ele deu o volume que é 471 litros. Beleza? O raio, ele falou que é 50 centímetros, o raio da base ali do cone. E ele quer saber saber essa altura aqui. Olha só, eu vou partir da fórmula do volume do cone, que é essa daqui, ó. Volume que é 1 terço da área da base vezes a altura. Beleza? Agora, tem um detalhe, pessoal. Esse volume aqui, ele está em litros e o raio aqui está em centímetros. Então, eu vou transformar esse 471 litros aqui para centímetros cúbicos. Na verdade, isso aqui é a capacidade dele. Eu preciso transformar ele para volume em centímetros cúbicos. Tem uma relação que diz que é um litro, tem mil centímetros cúbicos. 1 litro. Aí, 471 litros vai dar x centímetros cúbicos. Multiplica aqui. 471 vezes mil dá 471 mil centímetros cúbicos. Então, ao invés de usar 471 litros, eu vou usar 471 mil centímetros cúbicos. Beleza? Já vou colocar aqui, ó. 471 mil, que é igual a 1 terço. A área da base, pessoal, é dada por essa fórmula aqui, ó. πr², porque é a área do círculo aqui, ó. πr² vezes a altura. Beleza? Agora, eu vou substituir ali para ver o que vai acontecer. Ó, 471 mil vai ser igual, ó. 1 vezes πr² vezes h sobre 3, eu já vou substituindo aqui. O π vale 3,14, ó. Vezes 1, nem precisa colocar, vai dar tudo isso daqui, ó. Vezes o raio, que é 50, 50², vezes a altura, que ele quer saber, tudo isso está sendo dividido aqui por 3. Beleza? 471 mil vai ser igual a 3,14 vezes 50², é 50 vezes 50, que dá 2.500, vezes a altura, dividido por 3. Beleza? Subindo a tela aqui um pouquinho, descendo, na verdade, né? Ó, então, eu vou pegar aqui, 471 mil, que é igual a... Aqui, pessoal, eu já vou fazer o seguinte, ó. Esses dois zeros aqui, ó, dois zeros daqui, com dois zeros daqui, eu vou cancelar. Aí, ficou 4.710 aqui, 4.710, que vai ser igual a 3,14 vezes 25. Fiz a continha ali do lado, que deu 78,50. Armei a conta aqui e fiz, 78,50 vezes h, tudo isso dividido por 3. Agora, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui, ó, 78,50 vezes h, 78,50 vezes h, é igual a 4.710 vezes 3, 4.710 vezes 3. 0, 3, 21, vai 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14, dá 14.130, 14.130. Agora, eu vou pegar aqui, 14.130 e vou dividir por 78,5. Essa divisão aqui, vai dar exatamente 180 centímetros, que é a altura do cone ali, alternativa D de dado. A dificuldade é ficar fazendo essas continhas, né, que faz a gente gastar tempo. Mas, beleza, pessoal, o vídeo de hoje é só esse daí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Nos próximos vídeos, eu vou trazer as outras questões, beleza? Um abraço, até mais!